Porra, galera, vocês não tem noção da alegria que eu tenho e a satisfação de gravar um vídeo como esse, tá? Eu acho que pro torcedor, depois de ganhar títulos, não tem nada melhor do que ganhar clássico regional. Você ter a oportunidade de brincar, sacanear o teu colega da escola, do trabalho, da faculdade, o teu vizinho. Você poder botar a camisa do teu time no dia seguinte da vitória de um clássico. Ir pra academia, ir passear no shopping com aquele ar de superioridade. Cara, ganhar clássico é bom demais. É bom demais. E nesse vídeo aqui hoje, galera, eu vou trazer pra vocês uma matéria publicada no GE, assinada pelo jornalista Felipe Siqueira, que mostra que o Fluminense bateu o recorde dos últimos 71 anos. É isso mesmo. Nos últimos 71 anos, a gente nunca teve um aproveitamento em clássico tão bom quanto esse que a gente teve em 2021. Então, assim, eu já te digo que eu gravo esse vídeo com prazer imenso. Imenso. Porque há dois anos atrás, o Fluminense simplesmente não ganhava clássico. O nosso aproveitamento era pífio, era vergonhoso. A gente não ganhava de ninguém. Porém, dois anos depois, a gente tem um aproveitamento tão alto, é motivo de orgulho, sim. E eu tenho certeza que você vai ficar aqui até o final, porque você vai gostar muito desse vídeo, tá? Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. Tá chegando agora pela primeira vez? Muito prazer. Meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. De torcedores de todos os clubes que simpatizam com o nosso Fluminense ou que gostam do meu trabalho. Então, muito obrigado se você já se inscreveu. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo, viu? E vou dar uma dica bacana pra vocês, galera. Clica no link que tá aqui na descrição e baixa o OneFootball. É o melhor aplicativo de futebol que tem. É de graça, não precisa botar cartão de crédito. Lá você consegue ver a Bundesliga, Campeonato Alemão, de graça. Saber todas as informações do Fluminense com notificação ou não. Tem gente que reclama, André, fica chegando notificação toda hora. É só desabilitar, galera. É só você ir na configuração, desabilitar as notificações, não tem problema nenhum. Eu acompanho o Campeonato Brasileiro, Série A, B, Copa do Brasil, Libertadores, tudo por ele. Então não perde tempo, vai no link que tá aqui na descrição e baixa de graça. Mas tem que ser por esse link que tá aqui. Beleza, galera? Bom, vamos lá. Vou direto colocar a matéria do GE aqui na tela pra vocês. Pra eu poder ler e acompanhar junto com vocês aqui. Tá legal, galera? Sensacional. Motivo de muito orgulho pra torcida tricolor. E você pode sim tirar onda com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com o seu amigo de faculdade. Porque o nosso aproveitamento em clássicos em 2021 é excelente. Tá legal? Vamos lá. Fluminense fecha 2021 com o melhor aproveitamento em clássicos desde 1950. A grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo nem nascidos eram nessa época, né? Após triunfo no Fla-Flu, tricolor fecha o ano com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Somando jogos contra o arquirrival, Vasco e Botafogo. Um aproveitamento de 74,1%. Vamos lá. Com a vitória sobre o arquirrival por 3x1 no último sábado e sem mais clássicos a disputar até o fim do ano, o Fluminense fechará 2021 com um dos melhores desempenhos contra os rivais estaduais em toda a sua história. Galera, olha o ano de 2021 nesse aspecto como tá sendo bom pra gente, hein? Somando jogos contra o arquirrival, Vasco e Botafogo, o tricolor obteve quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, que foi a final do Campeonato Carioca, né? Infelizmente, em sete jogos de antemporada. Um aproveitamento de 66,7%. Mas calma. Se levarmos em conta o ano de 2021 como recorte, ainda se somam duas vitórias válidas pelo brasileiro de 2020, que invadiu este ano em razão da pandemia de Covid-19, aumentando a porcentagem para 74,1%. Seguindo aqui, ó, os clássicos de 2021. Vamos começar de baixo pra cima, beleza, galera? Vamos começar aqui de baixo pra cima, ó. Fluminense 2x1 no arquirrival pelo Brasileirão de 2020. Gol do Iago Felipe, de Flusquinha. Entrou com tudo. Fluminense 2x0 no Botafogo, Brasileirão de 2020, quando eles ainda não eram da Série A. Fluminense 1x0 no Fla-Flu pelo Carioca 2021. Gol do Igor Julião, galera. Fluminense 1, Vasco 1, Carioca 2021. Fluminense 1, Botafogo 0, Carioca. Flá-Flu 1x1, Carioca. Aí, esse aqui foi o primeiro jogo da final, né? 1x1, que o Luiz Henrique poderia ter decretado a nossa vitória, perdeu um gol cara a cara. Aí, eles ganharam a gente por 3x1 na final do estadual, e foi a nossa única derrota em Clássicos no ano. Depois, Fluminense 1x0, gol do André, pelo Campeonato Brasileiro no primeiro turno. E agora, a vitória Caixa Punch 3x1, no último jogo agora pelo Campeonato Brasileiro. Aqui estão as imagens, galera, dos gols, nos Clássicos, né? Dos Fla-Flus do ano. Sensacional para a galera recordar aí. Recordar é viver. JK acabou com você. Tive aqui a liberdade de mudar a música do Assis para o JK, só para a gente atualizar aí o último clássico, né? Em qualquer dos dois cenários, trata-se do melhor aproveitamento tricolor em Clássicos no século XXI. O Fluminense não teve um bom retrospecto contra os rivais de 2001 para cá. Olha isso, hein? Olha como foi importante esse ano. No período, galera, de 2001 para cá, tirando esse ano, tá? No período foram 65 vitórias, 82 empates e 89 derrotas. Olha isso. Olha a quantidade de derrotas. Vocês estão entendendo por que esse ano foi tão bom? Até então, a melhor temporada contra rival, arquirrival, Botafogo e Vasco, em termos percentuais nos últimos 20 anos, havia sido a de 2012, com 61,5%, fruto de sete vitórias, três empates e três derrotas. Galera, olhem para mim aqui agora. Vocês estão me olhando aqui, né? Vocês têm noção que nem no ano que o Fluminense foi tetracampeão brasileiro, a gente venceu tanto o Clássico quanto a gente venceu agora em 2021? Vocês conseguem entender por que é motivo de tanto orgulho para nós, torcedores? Porque, repito, tá? Eu, pelo menos, estou falando por mim, André. Depois de ganhar títulos, claro, que é o principal, o Fluminense existe para isso, para ser campeão de tudo que disputar. Infelizmente, nos últimos anos a gente não tem conseguido ser. Depois de ganhar títulos, para mim, o mais importante, o mais gostoso é ganhar clássicos, tá? Clássicos regionais. Ah, Fluminense e São Paulo é clássico? É, mas quantos São Paulinos você conhece? Você que é do Rio de Janeiro, claro, né? A galera de São Paulo aí, lógico, curte bastante. Mas você que é do Rio de Janeiro, quantos São Paulinos, Corinthians e Palmeiras têm do teu lado no trabalho, na faculdade, vizinho da tua casa? Não tem. Então, o mais gostoso é ganhar clássico regional. Ganhar do arquirrival da Lagoa é bom demais. Por quê? Porque eles são maioria, parece formiga. Cada esquina tem um, cada lugar que você vai tem um rubro negro. Não é bom ganhar o clássico, poder colocar a armadura do Fluminense e andar com o peito estufado pela rua? É bom demais. Ganhar do Botafogo, ganhar do Vasco. Então, esse ano foi muito especial. Eu digo foi, porque não tem mais clássico nesse aspecto. Vamos ver agora aqui na tela, galera. Já está aqui na tela para vocês o aproveitamento. Olha só, repito. Como o ano de 2021 foi bom para a gente, hein? Uma derrota apenas. 74% de aproveitamento. Olha o aproveitamento de 2020, galera. Era ano passado que a gente tinha achado que tinha sido um ano bom. 47,6% em clássico. Olha 2019, que coisa ridícula. Ridículo. Essa aqui, 2019, 2018, 2017, 2016. Gestão Flussócio. Olha o que a Flussócio fez com a gente. 2019, 25%. 2018, 36%. 2017, 35%. 2016, galera. 26% em aproveitamento em clássico. Olha 2013. Olha 2013 com o Unimed. Eu falei da Flussócio aqui, mas é importante a gente ser justos, né? Sermos justos. Olha 2013 com o Unimed. O Fluminense teve um aproveitamento em clássico de 9%. Olha os números. Nenhuma vitória. Três empates e oito derrotas. Naquele pífio ano, que se não fosse aquela lambança da portuguesa lá com a arquirrival, o Fluminense teria sido rebaixado no Campeonato Brasileiro. Escapou dentro do campo, porque os caras cometeram erro, perderam ponto por problema deles. Mas olha isso. Nenhuma vitória em clássico em 11 clássicos disputados. Isso é uma vergonha. E vai baixando aqui, galera. Percentuais pífios. Percentuais pífios. O melhorzinho aqui foi em 2005. 57%. Eu não vou ler tudo, tá? Mas um aproveitamento bem ruim. Seguindo aqui na matéria. Se formos ainda avançando no passado, é o ano com o melhor aproveitamento do Fluminense em clássicos desde 1950. Ano em que venceu seis jogos, empatou um e perdeu um. Como a vitória valia dois pontos na época, o aproveitamento foi de 81%. Nos critérios atuais, seria de 79,2%. No recorte temporadas, em 1987, o Fluminense venceu cinco clássicos, empatou cinco e perdeu um. Na pontuação da época, seria um aproveitamento de 68,2%, igualando os critérios atuais. Três pontos por vitória. Para se ter uma ideia, para se ter uma melhor referência, o desempenho ficaria em 60,6%. Então, galera, pelo menos isso a gente pode comemorar esse ano, né? Infelizmente, não veio nenhum título. O Fluminense não será campeão brasileiro, infelizmente. Mas, pelo menos, fica essa marca registrada aí. O melhor aproveitamento em clássicos nos últimos 71 anos. De 1950 para cá, o Fluminense nunca teve um ano tão bom com apenas uma derrota em clássicos. E detalhe, tá? Nós jogamos nada mais, nada menos. Vou repetir. Nós jogamos nada mais, nada menos, do que seis vezes com um time considerado o melhor do Brasil. O melhor das Américas. O todo poderoso Clube da Lagoa, né? E só perdemos apenas um jogo, tá? Então, repito, galera. Gravo esse vídeo com muito orgulho. Porque depois de ganhar títulos, ganhar clássicos, para mim, é o principal objetivo de um clube gigante como o Fluminense. E o objetivo esse ano foi alcançado, tá? Vamos torcer para que, ano que vem, esse percentual aumente mais ainda. E que a gente passe invicto pelos clássicos. Que a gente não perca nenhum que seja, seja campeão carioca e conquiste outros títulos aí ao longo da temporada. Quem sabe, por que não, a Taça Libertadores da América. Que é por isso que a gente está brigando agora no Campeonato Brasileiro 2021. Para se classificar para Libertadores. Se for fase de grupos, perfeito. Se for fase de pré-Libertadores, que seja, a gente tem que fazer de tudo. Diretoria tem que montar um time forte. Para poder passar pela pré-Libertadores. Chegar na fase de grupos. E a gente avançar e conquistar aí o sonho da América. É isso, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui. Deixa o teu comentário. Isso para você ganhar clássico é importante também. Porque eu quero saber a tua opinião. Quero trocar uma ideia com vocês aqui nos comentários desse vídeo. Tá legal? Fiquem com Deus. Um forte abraço. E saudações, tricoloros. E saudações, tricoloros.